Olha, e chegou a hora de saber tudo o que rola no mundo da venenosa, da celebridade, segunda parte, manda lá! Pronto! Muito bem, estamos de volta! Que história é essa do sequestro da Britney Spears? É como é essa? Ué, menina Britney Spears foi sequestrada, Mauro, vê se pode. Mas assim, não foi exatamente a Britney de verdade, tá vendo essa foto aí? Foi uma foto dela em tamanho real. Parece ela, né? Podemos dizer que ela foi sequestrada. Vou explicar essa história. É um anúncio publicitário de uma marca de refrigerantes e a foto foi roubada de uma loja lá em Oklahoma, que é uma cidade nos Estados Unidos. E a notícia do sequestro, Mauro, foi parar até num telejornal local, você acredita? É isso. Bom, a dona do estabelecimento contou que o funcionário saiu pra fritar frango e quando ele voltou, Britney não estava mais lá. Tinha sumido. Tinha sumido. Ela ofereceu, inclusive, um resgate pra quem devolvesse a Britney. E a comerciante contou também, Mauro, que muita gente que passava lá pela loja pedia pra levar a Britney embora. Ah, não dá essa Britney pra mim e tal, deixa eu levar pra casa. Mas ela não imaginava que ela pudesse ser sequestrada, né? Alguém que tem muito amor e paixão por ela. Algum fãzão. Com certeza. Agora, se tivesse câmera de segurança, a gente tinha imagem aí, né, do ladrão. Pois é. O ator John Travolta decidiu mudar o visual de novo. Menino, se eu visse John Travolta na rua, eu não reconheceria, viu? Olha só como é que ele tá diferente. Tá diferente. Bem diferente. Carequíssimo. Agora, o seguinte, a gente não sabe é se ele decidiu raspar a cabeça pra viver um novo personagem no cinema, ou se a intenção dele é realmente assumir de vez a calvície. Ah, tá. Né? Podemos. Tem as duas opções, né? E tem, inclusive, rumores, Mauro, de que o John Travolta teria feito um tratamento de implante capilar. Você acha que é o quê? Eu acho que ele assumiu mesmo, porque tem um filme dele que ele tá também barbudão, mas tá careca, um filme de uns 5, 6 anos atrás. Eu acho que ele assumiu. Tem, né? Olha só como a gente mostrou, pegou, assim, algumas fases, né, dos visuais diferentes do John Travolta. Ele mudou muito, né? E como ele... Não, se você visse ele, assim, né, passando na rua ali, sei lá, né, na farmácia, no açougue, né? Agora, Poliana, a treta entre o Alexandre Pires e o Gustavo Lima, mais conhecido como Nivaldo Batista, não terminou, não. Não terminou, gente, dê treta, né, Varendes, como dizem por aí na internet. Mais um capítulo dessa confusão. Pra quem não tá por dentro, eu vou resumir aqui rapidinho o que é que houve. Os dois estavam em Santa Catarina pra fazer um show no mesmo lugar. E segundo o Alexandre Pires, a apresentação dele seria às 10 da noite e a do Gustavo Lima seria uma da manhã. Só que menino Nivaldo bateu o pé, falou que se não alterasse o show dele pras 10, ele ia pegar um jatinho e ia cascar fora, não ia fazer show coisa nenhuma. Pois bem, Mauro, ontem o jornal O Dia publicou uma versão dizendo que o Gustavo Lima teria dito que foi ele quem contratou o Alexandre Pires pra participar do show Boteco do Gustavo Lima. Tá. Essa foi uma das versões que foi divulgada. O Alexandre Pires ficou bravo, falou que não tem nada disso. Ele disse que ele foi contratado pelo produtor do evento com o show Baile do Nego Veio, que é o nome da apresentação dele. E depois dessa treta, o Gustavo Lima ainda não se posicionou. Falei aqui ontem que a treta ainda ia render um pouquinho, né? É, vamos ver, né? Tomara que ele se acerte, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Hashtag paz. Não é, mas eu acho que não, vai render mais. Vamos esperar. Tá, vamos esperar, né? Uma famosa levou 30 lanches pra cerimônia do Globo de Ouro. Como é que é isso? Menino do céu, foi a atriz. Ela, ó, a atriz Melissa McCarthy. Ela já fez vários filmes, você conhece ela, não conhece? Sim, claro. Bom, então, gente, ela foi indicada na categoria Melhor Atriz pelo filme Poderia Me Perdoar? Ela contrabandeou nada mais, nada menos que 30 sanduíches de presunto e queijo lá pra dentro do hotel Chiquérrimo, onde aconteceu a premiação. Que isso? Será que foi prão francês com mortadela? Não sei. É bom, né? Sim. É bom, né, gente? Vamos combinar. Bom, isso porque ela tava determinada que ninguém ao redor dela ia passar fome durante a cerimônia. Aí eu fiquei pensando, né, Mauro, aquele dia a gente falou aqui que foram contratados não sei quantos cozinheiros, que ia servir 10 mil pratos. Eu falei, gente, mas como é que o povo tá passando fome? Fui investigar, descobriu o seguinte, é que pra evitar o som de talheres na televisão, o jantar, Mauro, é servido antes da transmissão. Só que nessa hora, muitas das celebridades ainda estão passando pelo tapete vermelho. Então muitas delas acabam perdendo a boia. Ah, entendi. Pra comer, tem que chegar cedo. E não é todo mundo que chega cedo. Por isso, então, a Melissa resolveu levar esse lanche. Ela foi muito esperta, né? E foi muito caridosa também, porque ela levou pra ela e pros coleguinhas. E seguinte, gente, ela tá fazendo planos já pro Globo de Ouro do ano que vem, de 2020. Ela disse que ano que vem vai levar, sabe o quê? Cachorro quente. Eu adoro. Eu sou apaixonado com cachorro quente. Também gosto muito. Com batata palha, com milho também. Eu gosto puro. Puro. Poliana, tem uma notícia aqui. Atenção, gente, olha, vou dar um tempinho aqui na Hora Venenosa, pra que eu possa dar uma notícia muito importante pra você que é servidor público. O governador Romeu Zema anunciou agora há pouco, em uma rede social, a escala de pagamento do funcionalismo público estadual. No dia 14 de janeiro, todos os servidores vão receber até 2 mil reais. Já no dia 21, profissionais da saúde vão ter depositado mais mil reais em suas contas bancárias. Os demais funcionários que recebem mais de 2 mil reais terão o restante do salário quitado até o dia 28 de janeiro. Lá no dia 28 de janeiro será quitado. Então tá bom, acho que essa liberação de 400 e tantos milhões que a justiça liberou, que ele tá pegando e botando as contas em dia, né? Que é o certo mesmo a fazer. Mais informações vamos trazer. Teve outro ator que também chamou a atenção do público durante o Globo de Ouro. Quem foi? Foi o Macaulay Culkin. Só que ele chamou a atenção, mas ele nem participou da cerimônia, viu? Aliás, há um bom tempo ele tá afastado das telas. Você tá vendo essa foto aí, mano? Tô vendo. O que que aconteceu? Enquanto rolava a premiação, Macaulay Culkin tava no Twitter. E de repente, ele viu ninguém mais, ninguém menos que o próprio irmão, esse cara aí. E ele ficou surpreso, Mauro, porque ele não sabia que o irmão tinha sido indicado como o melhor ator coadjuvante por um papel que ele fez numa série. Pô, ele deve ser muito amigo do irmão, né? Nem sabe, né? Nem sabe, né? Bom, o Macaulay Culkin falou assim, caramba, meu irmão no Globo de Ouro, que legal, como ele tá bonito. Aí o público achou engraçado, né? Achou diferente. Agora, gente, vocês repararam como que os dois são parecidos? Eu não sabia. Eu não sabia. Olha, eu não sabia. Eu nem sabia que ele tinha irmão. Eu não sabia que ele tinha irmão, não sabia que o irmão dele era ator. Ele se chama Kieran Culkin. Legal. Parece, gente, eles são muito parecidos. É, mas eu já sei. Interessante, né? É, interessante. Olha lá. Olha lá, a atriz Lisette Bruni ganhou uma festa surpresa de aniversário de sete. Ela é gente boa, gosta. Ela é, também adoro ela, Mauro. Tudo devidamente registrado. A gente vai ver, olha lá que bonitinho. Ela chega em casa, na companhia da filha, né? Que a gente sabe que é a atriz Beth Goulart. Depois que as duas passam pelo portão, então, vem a surpresa. A gente tá vendo aí um pouquinho das imagens. E a Lisette ficou super emocionada. Ela fala que tava se sentindo prestigiada com a homenagem. Então, filhos, netos, bisnetos que ela tem também, né? Amigos. Muita gente foi lá dar um abraço nela. Sabe quantos anos? Quantos? 86. Ó, tá inteira dançando e tudo mais. Que jardim bonito, né? Bonito. Olha lá que chique. Caramba, tinha muita gente, né? Mauro, a gente separou um trechinho do discurso feito pela Beth Goulart. Antes do parabéns. É muito bonito. Vamos escutar um pedacinho? Vamos escutar um pedacinho. É em agradecimento à pessoa maravilhosa que a senhora é. A senhora é uma luz, um farol, que nos ensinou o amor universal. Um amor que se estende a todas as criaturas. Que se estende a Deus, à natureza, ao nosso próximo, a nós mesmos. Que se estende à família universal. Nós aprendemos com a senhora essa generosidade de amar ao próximo como a nós mesmos. Aprendemos com a senhora a beleza de se doar em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude. A senhora é uma luz que nos ilumina a todos. Temos muito orgulho de ser seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus amigos, seus conhecidos. Eu conheci a Beth uma vez, quando ela fez a primeira novela da Record. Na primeira novela que a Record apresentou, que chamava... Como é que chama? Quando eles ganhavam na loteria lá, aquela novela? Eu esqueci o nome. Vidas em Jogo, é isso? E eu fui lá bater um papo com ela, que eu fui fazer um levantamento lá e ela estava lá muito simpática. Viu? Muita gente boa, Beth. Que bacana. E a N7 é um amor, né? Acho ela muito fofa. Olha aqui. Erasmo Cardo se casou, por exemplo. Casou. Casou, gente. Tremendão. Como que tem? Pessoa animada. Muitos. 90 anos. Já te falo. Não, não. Já te falo essa informação. Bom, ele e a namorada, a pedagoga Fernanda Passos, formalizaram a união no casamento civil. Os dois estão juntos já tem um tempo, viu, Mauro? Há sete anos. Eu já contei aqui essa história, mas eu vou contar de novo, porque é muito bonito. A Fernanda tem 28 anos. Ela era fã do Erasmo Carlos desde criança e foi ela que deu o primeiro passo. Assim que ela conheceu o Erasmo Carlos, ela falou com ele, eu te amo. E ele respondeu pra ela, eu comecei a te amar agora. Ó, que amor. Que amor, né? Sabe quantos anos ele tem? Hã? 77. E ela tem 28. Tá felizão. 50 anos só mais, Elasmo? Uma coisinha básiquinha. Pouca. Pois é, o importante é ser feliz, Elasmo. O importante é ser feliz, viu? Não tem idade pra casar, não tem idade pra ser feliz. É isso aí mesmo. Olha, tem recado? Tem, tem recadinho pra gente. Cadê o recadinho? Tá em Nara. Tarde boa, com balanço geral, manda beijos. Mário Campos. Beijo pra Mário Campos aí. Mário Campos tá sempre aqui, né? Participando aqui com a gente. Sempre tem alguém mandando recadinho. Poliana, um artista brasileiro transforma divas do pop. Que tipo de transformação é essa, Poliana? É penteado? Não, não. Olha só que legal. Ele se inspira nos desenhos animados do Pokémon. Olha! Muito legal, né? Pra ilustrar essas divas. Entre elas, então, tem várias cantoras. Tem a Madonna, tem a Cher, tem a Celine Dion, tem a Whitney Houston, tem a Lady Gaga, tem a Rihanna, olha aí que legal. Tem a Cia, tem a Anitta, tem o Pablo Vittar, tem um monte, Mauro. Bem legal, né? Todas foram transformadas em personagens do Pokémon. O anime é um estilo de desenho animado que é produzido no Japão. Tem muitos tipos de desenho, né? Mangá e tal, que são produzidos lá no Japão. Olha ela que linda, a Cher. Bonita. Ficou muito legal, né? O artista que faz essas obras se chama Bruno Alexander e ele é lá de São Luís, capital do Maranhão. Ah, Maranhão! Um abraço aí pra Maranhão. Gente boa. Vamos lá! Olha lá que legal. A Famosa está sendo vítima de montagens constrangedoras na internet aí. Quem que é? Ô, Mauro. Rufa-se os tambores aí, Poliana. Triste dar esse tipo de notícia, viu? Rufa-se os tambores. Ô, bota a cara dela em coisa pornográfica. Exatamente. Ela é muito famosa. É a atriz Scarlett Johansson. Então, ela fez um desabafo, Mauro, contando que estão fazendo montagens, então, pornográficas com o rosto dela. Segundo o Jornal Internacional, a Scarlett não está conseguindo controlar essas publicações fakes e impedir que elas aconteçam. Triste, viu? É muito complicado, né, Mauro? Então, ela está péssima por causa disso. O que que ela falou? Ela disse que isso não está afetando ela tanto pelo fato dela saber que não é ela nas imagens. Mas ela disse que é muito humilhante. E deve ser mesmo, né, gente? Bom, ela ainda disse que essa é uma batalha impossível de combater legalmente, principalmente porque a internet é um imenso buraco negro. Tadinha, gente. Olha, o que eu falo sempre, a internet, o grande problema da internet, Poliana, é que ela aceita tudo. Qualquer montagem que se faça, pra depois você provar que não é. Você é que tem que provar. Você tem que correr atrás, contratar, às vezes, até um perito com dinheiro teu pra falar que você não fez aquilo. É complicado. E depois, pra pessoa também conseguir retirar tudo isso na internet, é processo na justiça, advogados, a gente sabe que é muito complicado remover todo tipo de informação. Ô, Scarlett, vai pra polícia e pra justiça. É o único jeito. Tem. Bom, o negócio é o seguinte. Fizeram uma pergunta aqui no Instagram agora mesmo, né, Poliana? Isso, olha, a gente postou uma foto no Instagram da Record TV Minas, Minas e do Mauro, e a pergunta era se vocês sabiam quantas tatuagens eu tenho. Teve gente que falou seis, sete, oito, quinze, até vinte. Que isso? Algumas pessoas acertaram. Eu tenho quatro, gente. Por enquanto. É. Só quatro. É porque essa aqui, olha, ela conta só com uma, entendeu? Ah, bom. Uma, duas. É, uma só. Duas, uma nas costas e essa aqui, ó. Tá bom. Entendeu? Tá ouvindo. Quatro. Quatro só. Tá bom? Você tem quantas? Vou responder amanhã. Ah, é? Quantas que o Mauro Tramonte tem? Quantas? Eu tenho, mas quantas. Tem gente que nem sabe o que você tem. Eu tenho. Quantas que o Mauro Tramonte tem? Ah, mas fica difícil mostrar aqui. Você vai mostrar? Você já mostrou? Assim? Não. Não, ela já... É bem. Aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Acabou? Acabou. Então, vambora. Vambora. Obrigado pelo carinho. Olha, não esqueça agora a novela Bela a Feia. Tá um grande sucesso. Muito obrigado. Um beijo no seu coração. Amanhã a gente volta, Poliana. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.